Hora de conferir dois produtinhos da BRW, que estamos apaixonados, super fofos e diferentes. O primeiro é essa fita corretiva no formato de gatinho, super compacta e muito lindinha. Vou abrir para mostrar para vocês. E é super fácil de utilizar. Só pressionar sobre o papel e rolar para a lateral, que a fitinha vai passando em cima, já vai colando. E uma informação importante, tem 5 metros de fita aqui dentro e a espessura dela é 5 milímetros. É um tamanho bem bom, eu escrevo grande, então ela apaga super bem. Agora, outro produto, que é sucesso aqui na Schuster, a gente já tinha a opção transparente. É esse bloquinho adesivo transparente, mas colorido. Vou abrir para vocês verem. Tem 4 cores em cada kit, tem o kit neon e o kit tom pastel. Vou destacar um para vocês verem. Ó. Não dá para ver na parte de trás. O kit tom pastel conta com esse amarelinho, rosa, azul e um lilás. Já o neon tem verde, amarelo, rosa e laranja. E algumas informações importantes. É um quadradinho, possui 7,5 centímetros por 7,5 e no kit tem 10 folhas de cada cor. Outras informações que você pode ver aqui na parte de trás. Ele é reposicionável, ele não rasga, é resistente à água, então se cair água sobre o bloquinho, não tem problema. Não vai danificar, não vai ficar enrugado, né? Que nem fica papel, né? Normalmente os bloquinhos adesivos de papel. Então, ele é, para ele, é indicado utilizar marcadores de tinta permanente. Senão você pode escrever aqui em cima e vai acabar borrando. Uma outra dica que ele dá é que você pode utilizar ele para escrever lembretes, avisos, para tornar o seu dia a dia mais fácil e mais divertido, né? Porque olha essas cores que fofuras. Porque olha já. E aí vamos lá. Obrigado.